olá amigos mais uma vez aqui gente fazendo um telhadinho aqui pra casa do meu cunhado e aqui gente o que eu encontrei aqui os amigos estão falando que é pepino gente mas eu nunca vi esse tipo de pepino são todos desse tamanho aqui ó gente ó tá difícil de ver aqui são todos desse tamanho aqui ó e tem muito gente pra lá tem muito e quando eles madura olha aqui ó como é que fica ficou vermelho nunca vi esse tipo de pepino tem mais pendurado ali ó tem mais pra cá tem outros madurinho ali ó então a gente quer ver eu vou tentar puxar os um ali ó esse fica vermelhinho enquanto tão quando tão maduro eu queria só saber da galera aí gente ele esse pepino é de comer mesmo gente se é pepino me ajuda aí galera me ajuda aí amigos pra ser sincero nunca vi esse pepino estão falando aqui que é pepino mas eu nunca vi então tenho medo até de comer vai que é venenoso tá aí no pé aí ó com as frutinhas se olhar para fora ver mais então tem muita frutinha aqui ok me ajuda aí galera valeu um abraço